O Benfica regressa finalmente à competição neste sábado contra o Paredes para a Taça de Portugal e pode haver aqui uma mudança no sistema tático. Jorge Luz tem treinado no Seixal o sistema 3 centrais e pode meter na execução já nesta partida. Desculpe tudo neste vídeo. Já sabes que eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe do Canadá. Depois de 3 jogos sem vencer, o Benfica vai em frente ao Paredes neste sábado para a Taça de Portugal naquele que é o regresso à competição. Jorge Luz procura fazer algumas modificações e pode apostar no novo sistema tático. O treinador do Benfica tem testado nesta paragem para as seleções um modelo de jogo com 3 centrais e já experimentou esta tática em alguns jogos de treinos com a equipa B das Águias. Na ausência de Otamendi e Vertogen, Jules tem experimentado um sistema defensivo com 3 centrais, colocando Jardel, Todibu e Ferra em teste. Mas será que esta mudança tática ia ajudar a melhorar as exibições do Benfica na defesa? A verdade é que a dupla do eixo defensivo encarnado, utilizada maioritariamente nesta temporada, desde a saída de Rubem Dias, encontra-se neste momento ausente. Nicolás Otamendi e Júnior Vertogen já são a dupla de centrais mais utilizada, mas as recentes críticas, face à forma como o Benfica sofreu 9 golos em 3 jogos no espaço de uma semana e a ausência de ambos para estudar o método defensivo, tem levado aqui a equipa técnica a trabalhar em algumas alternativas. A mais trabalhada até agora tem sido uma aposta no ex-defensivo com 3 centrais, o que pode levar a uma mudança tática. Acaba por estar em curso uma espécie de plano B em teste para a equipa das Águias. Tem sido isso que Jorge Justo tem treinado de forma espaçada ao longo desta temporada, no qual o modelo defensivo diz respeito. A mudança para um plano tático composto por 3 centrais já teve abordagem nesta época, em várias ocasiões, e esta paragem das competições de clubes devido à pausa FIFA voltou a ser aproveitada pelo treinador para colocar novamente este modelo em prática. O técnico das Águias quer ver como a equipa reage esta modificação e se há melhorias no comportamento defensivo. A próxima partida das Águias é contra o Paredes, na entrada da equipa na Taça de Portugal, e para este jogo é provável que Jorge Justo deixe os internacionais belga e argentino fora. E dessa forma Jean-Claire Todibault pode estudiar-se ao lado de Jardel ou de ferro. Ou este jogo até pode construir a oportunidade para o treinador testar o tal modelo com 3 centrais, neste caso com Jardel, Todibault e Ferro na equipa. Caso o desejo passe mesmo por testar este modelo tático, então o jogo com o Paredes pode ser mesmo o momento certo. O adversário é manifestamente mais fraco e pode permitir aqui algumas experiências. Um novo sistema tático pode ser uma possibilidade. Aliás, espera-se várias mudanças no 11 nesta partida, algumas 3 na equipa do Benfica, e há aposta em alguns jogadores que não têm tido tantos minutos nesta temporada. Por exemplo, esta deve ser a possibilidade do guarda-redes Alton Leite e do defesa Todibault de se estrearem oficialmente na equipa das Águias. A linha defensiva da equipa de futebol do Benfica é atualmente uma das maiores preocupações de Jorge Jus. Defensivamente é um ponto onde eu debato muito com os jogadores, é tão importante não sofrer com marcar e portanto estamos a trabalhar neste aspecto. Já assumiu Jorge Jus sobre o setor defensivo, ainda sobre a linha defensiva, o treinador das Águias voltou já a abordar há algumas vezes a possibilidade de utilizar um esquema de 3 centrais, lembrando que é um apaixonado desta formulação tática, mas advertiu que essa possibilidade se tornou um pouco mais remota com a lesão de André Almeida, que era uma das pedras fulcrais para fazer isso. Depois desta paragem, o treinador do Benfica treinou os dois sistemas táticos, de forma a que a equipa esteja pronta para jogar dessa forma, caso seja necessário fazê-lo em alguma partida. Se esse vai começar a ser a estratégia dos próximos jogos, teremos que aguardar pela decisão de Jorge Jus. O certo é que o sistema de 3 centrais está a ser trabalhado com muito afinco no Seixal, mas em caso deste novo sistema tático for para a frente, e de uma mudança de um 4-4-2 para um 5-3-2, isso ia naturalmente a obrigar a uma grande mudança na equipa. Uma verdadeira revolução na equipa das Águias, fazendo uma espécie de previsão à equipa tipo neste sistema tático, tentando aqui prever as escolhas de Jorge Jus, confesso que não é propriamente fácil encontrar aqui um 11 que funcione, mas vou tentar fazer o meu melhor. E atenção que esta é apenas uma possibilidade, há várias alternativas. Na baliza Odisseia, João Codimos deve continuar a ser escolhido para a baliza das Águias, o trio de centrais pode ser composto por Vertoga, Notamendi e talvez Todibô, as laterais vão ter que fazer todo o corredor, e olhando para o plantel e vendo as características de cada jogador, provavelmente os grandes favoritos desse lugar seriam Grimaldo na esquerda, e talvez Diogo Gonçalves na direita. Na zona intermédia do terreno, espera-se uma equipe com mais opções, acredito que Julian Weigl pode ser importante nesta tática, a ajudar o setor defensivo, com Gabriel Itarapta a ajudar a equipa ofensivamente. Na linha ofensiva, Val Schmidt e Darwin Nunes devem ser os escolhidos. Ainda assim, há jogadores como Rafa Silva, Everton e Pizzi, que têm feito muitas partidas nestes primeiros jogos a ficarem de fora. Mas enfim, como já disse, isto é apenas uma previsão do 11 possível, mas há sempre várias outras alternativas. Já agora o desafio é deixar-te na caixa de comentários, aquilo que consideres ser o melhor 11 para este sistema tático. Pessoalmente acredito que o 4-4-2, deve continuar a ser o sistema primordial do Benfica, e esta tática deve ser apenas uma alternativa, para alguns momentos do jogo. É sempre importante ter alguma alternativa, para dar algo diferente a um plano inicial que possa não estar a funcionar. Apesar da aposta no 5-3-2, poder ser uma alternativa interessante, mas creio que possa ser apenas um plano B. Até porque neste momento, grande parte dos jogadores titulares, não está neste momento a treinar no Seixal, daí se é complicado implementar um novo estilo tático, mas vamos ver o que é que acontece nos próximos jogos. E falando nas próximas partidas, as águias preparam-se para ter um novo ciclo, com vários jogos consecutivos. No regresso à competição, após as paragens para as sessões, o Benfica, finalista da última edição da Taça de Portugal, visitou paredes do Campeonato de Portugal, em partida da 3ª Eliminatória da Prova Rainha. O encontro acontece dia 21 de novembro, num sábado, a partir das 21h15. Há alguns dias mais tarde, o Benfica desloca-se à Escócia, para defrontar o Rangers, no dia 26 de novembro. E no último dia deste mês, o Benfica conta com uma nova deslocação, desta feita à Madeira, para defrontar o Marítimo, no dia 30. Dias depois, os encarnados voltam a entrar em ação, frente ao Leque Poznan, para a Liga Europa, no dia 3 de dezembro. Já para o campeonato, no próximo mês, as águias têm três compromissos. Frente ao Passos Ferreira, em casa, dia 6, Gil Vicente Fora, dia 20, e Portimonense, em casa, dia 27. Entretanto, a equipa de Jorges fecha a fase de grupos da Liga Europa, frente ao Sandalhies, na Bélgica, a 10 de dezembro. No dia 23 de dezembro, há também o apaixonante clássico, entre Benfica e Porto, em jogo de sida-supertaça. Já entre o dia 15 e 17 de dezembro, as águias vão disputar ainda os quartos de final da Taça da Liga. Portanto, há muito futebol para todas as competições, e será indispensável uma entrada forte para conseguir bons desempenhos em todas as provas. Amigo, agora não te esqueças de deixar a tua opinião na caixa de comentários. És adepto desta tática de 3 centrais 5-3-2, ou nem por isso. E se fosses tu, qual é que era o 11 que tu escolhias para esta tática? Estou muito curioso para saber a tua opinião, portanto, não te esqueças de deixar na caixa de comentários. E se és novo aqui no canal e ainda não o fizeste, não te esqueças de subscrever o 5 Minutos da Benfica e deixar um gosto neste vídeo. Estou a contar com o teu apoio. Novo voto falso numa novela que parece não ter fim. O Conselho Liberativo do Santos reprovou na reunião que ocorreu durante a noite desta terça-feira a transferência do Defesa Central Lucas Veríssimo para o Benfica. Este foi, de acordo com as informações vinculadas pela Imprensa Desportiva Brasileira, o resultado é que os órgãos sociais do Clube Brasileiro chegaram numa longa reunião. As águias pretendiam pagar 6,5 milhões de euros pelo Defesa Brasileiro, mas só a partir de 2022, pois ia tratar-se de um empréstimo de um ano com a pressão de compra obrigatória, valor esse que seria pago em 5 parcelos anuais. No entanto, apesar do parecer negativo do Conselho Liberativo e do Conselho Fiscal do Santos, a imprensa brasileira revela que Orlando Rô, presidente do Clube Brasileiro, vai fazer força para que Lucas Veríssimo seja vendido ao Benfica, uma vez que o valor oferecido pelas águias seria fundamental para o Clube regularizar algumas das dívidas que tem para com o plantel provocadas pela pandemia. Ainda de acordo com a imprensa brasileira, Orlando Rô irá agora solicitar uma nova análise com carácter de urgência sobre o caso do Defesa Central Brasileiro, sendo que a venda de Lucas Veríssimo para o Benfica deverá ser um tema novamente discutido na próxima reunião do Conselho do Santos. Os gravados do Estreio da Luzir do Benfica Campos foram avaliados como os melhores da Liga de Nós e da 2ª Liga, respectivamente, cumpridos que estão os dois primeiros meses de competição em forma a Liga Portugal. Na Liga de Nós, com sete jornadas realizadas, o gravado do Estreio da Luz lidera o ranking, registrando o maior acumulado da época 20.0, visto que obteve nota máxima nos quatro encontros ali disputados. Já no que diz respeito aos gravados da 2ª Liga, o clube também está em destaque. O gravado do Benfica Campos, após receber quatro encontros do Benfica B, registra uma média de 4.75, com acumulado 19.0. Recorde-se que na época passada, 2019-2020, o tapete verde do Benfica Campos foi classificado como o melhor da competição. Mais dois jovens que assinaram um contato de formação com o Benfica. Daniel Rosvalho, ala de direita e esquerda de 14 anos, assinou o contato de formação com o Sepolo Lisboa e Benfica na temporada 2019-2020, o jovem ala, que está no 2º ano ao serviço do clube, participou em 20 jogos pelos iniciados de sub-14, tendo marcado 5 golos. Agora iniciado de sub-15, 2º ano, Daniel Rosvalho iniciou o seu percurso esportivo em 2013-2014 no Rio Ave, tendo ingressado no Benfica, oriundo o Vitória Sport Club. Já João Fonseca, defesa de 14 anos, também assinou o contato de formação com o Benfica. Na época de 2019-2020, João Fonseca, que iniciou o seu percurso no futebol, no recreio esportivo da Águeda, participou em 19 jogos pela equipa sub-14 e marcou 2 golos. Agora também iniciado de sub-15, ingressou no centro de formação e treino de Aveiro em 2017, mudando-se para o Benfica Campos em 2018. Mais um triunfo no voleibol. O Benfica ultrapassou a fonte bastardo por 3-1, com os parciais de 22-25, 25-15, 25-17 e 25-20 no jogo da 13ª jornada do Campeonato Nacional de Voleibol. Só com vitórias na competição, o líder Benfica só me segue. Os assurianos até entraram bem na partida, fazendo com que o Benfica perdesse o primeiro set em casa desde o início deste campeonato, 22-25. A formação sob o comando de Marcelo Matz reagiu e com muita competência e empatou a partida 1-1 depois de um parcial com 10 pontos de distância, 25-15 e colocou-se pela primeira vez em vantagem no encontro com 25-17 no terceiro set. Os assurianos ainda tentaram reagir, mas as águas mostraram capacidade e fecharam o resultado em 3-1 com 25-20 no último placar. O Benfica, líder isolado do campeonato, volta a entrar na quarta no próximo sábado, 21 de novembro, no primeiro dia de um fim de semana de jornada dupla com uma recepção ao Somamed às 11h. Pré-domingo, os encarnares têm agendado uma deslocação ao terreno do Espinho às 11h também. Entretanto, o Benfica informou ontem que dois membros do plantel da equipa do Hockey Patins masculino testaram positivo ao vírus. Em nota publicada no site oficial, o Clube da Luz revela ainda que decidiu antecipar os testes habituais de controle que normalmente realiza às suas equipas por virtude dos casos que vieram a público num dos seus adversários recentes e que dois membros da equipa do Benfica deram positivo. O surgimento destes casos levou a interrupção por tempo interminado dos tantos coletivos da equipa e de acordo com a informação divulgada pelas águias, os dois próximos encontros para o Campeonato Nacional do Hockey Patins diante do Famalicense e o Hockey Club Turquel estão assim adiados para uma nova data a determinar. Amigo, muito obrigado por ficar até ao fim do vídeo e mostra que és daqueles que apoia o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários este é a mudança tática. Eu sou o Miguel Alexandre Parari e estes foram o Chico Minas da Beifica. Então, amigo, gostaste deste vídeo? Já sabes, queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Beifica? subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda com problemas em enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!